Cadê o grito? Cadê o grito? Atenção candidatos aqui pelos traves Outros pedaços de bebê do meu corpo Vem ver o meu sócio De carros de raça A arra da teóia A cabeceira de sombra no suíço Nas vozes do meu saco Contro do bolíssimo as cabeças Com outras mortes de si O lancho traga-se linda Ninguém dá mais um tesoro Com as malas de sangue Rolando no espaço Sem dó do carinho dos seus braços E depois Pergando Ela caminha subindo o vento Pra desculpar do bolíssimo as como A banca de sangue E depois É quanto É quanto Carros de raça De carros de raça A cabeceira de sombra no suíço Lá da teóia Na doiculação Que não Qual é o seu destino Lão do bolíssimo as cabeças É a mesma das suas famílias do homem E a sua garotinha E a sua garota É a sua garota Só a garota se entra A dor da sua joia E a sua garota E a sua garota Atenção pra sentar os sacos na minha casa Em todos os pedaços do dedo do roxo O dedo do sócio é o dedo da casa Ah, que óbvia! Na casa de serra, nos botas de cima Na noite, no meu canal Com o político, as cabeças Com as portas de cima Atenção pra sentar os sacos na minha casa Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ninguém me arroja os seus olhos Com as bolas de sangue rolando Com o máximo O Senhor do Pai, de seus braços E depois, o poder de amor É a caminha, só um limbo Desculpa, ah, 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 ah tak A casa de sei lá, eu vou dar os fritos, mas foi desistir, não, 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 não. Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL